Muita atenção que o que você está vendo aqui é um post feito pelo Partido dos Trabalhadores que mostra o mapa dos países da América Latina e em vermelho aqueles que supostamente derrubaram um também suposto fascismo para implantar um modelo de governo socialista. Países como Argentina, Chile, Nicarágua, Venezuela são um verdadeiro retrato do quão falaciosa é a ditadura e o comunismo. E percebam que eles usam o discurso contrário, não falam do socialismo, mas criam um fascismo fictício, ou seja, que nunca existiu. Eles querem derrubar aquilo que nunca aconteceu para implantar aquilo que nós não desejamos que aconteça. E reparem que justamente em cima aqui do mapa do Brasil tem um ícone que representa aquela bolinha que significa carregando, ou seja, em andamento. Se vocês não sabem o que é o Foro de São Paulo, eu explico, mas também sugiro que vocês pesquisem. O Foro de São Paulo mudou a estrutura política da América Latina, passando a interferir nos governos e também na soberania nacional. E ele foi escondido por muito tempo. E aí foi revelada a sua intenção para os países e isso obviamente não foi mais mantido em segredo. E o Foro de São Paulo é basicamente uma instituição internacional de esquerda que foi fundada na década de 90 pelo Lula e pelo ex-presidente de Cuba, Fidel Castro. E essa é a maior organização política da América Latina e ela está entre as maiores do mundo. E eu vou parafrasear aqui Olavo de Carvalho, que disse o seguinte, nunca se viu no mundo, em escala tão gigantesca, uma convivência tão íntima, tão persistente, tão organizada e tão duradoura entre a política e o crime. Articulando-se aos membros do Foro de São Paulo, eles elegeram governantes em toda a América Latina, bem como eles também conseguiram desfazer governos. Os 15 membros dessa organização foram eleitos presidentes dos países do continente. Bom, se essa imagem postada pelo próprio PT não te mostra claramente o que está prestes a acontecer aqui no nosso Brasil, eu te peço encarecidamente que você gaste um tempo pesquisando a atual situação dos países que são comandados por Maduro, Ortega, dentre outros ditadores que são profundamente apoiados pelo candidato do PT. E o Brasil vai ser o próximo. E aí, você vai continuar isento? Não é mais pelo candidato A ou B, é pela pátria, é pela liberdade, é pela vida. O Lula nunca escondeu de ninguém que o seu objetivo é implantar um socialismo, porém, aos moldes da cabeça do brasileiro. Então não se permita ser soldado desse sistema e muito menos manipulado por tanta farsa. Está tudo nítido, está escancarado, só não enxerga quem não quer. O PT idolatra países onde as pessoas estão morrendo de fome, comendo cachorro e em estado de total miséria. É isso que vocês querem para o Brasil?